Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, o podcast Jogo Rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Esse é o segundo episódio da nova temporada. Quem está conosco é o deputado Neudi Sareta, do PT, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E o assunto, na Ordem do Dia, é a falta de leitos nas UTIs dos hospitais em Santa Catarina. Deputado Sareta, eu agradeço a sua participação e pergunto, por que estão faltando leitos de terapia intensiva aqui no Estado? Faltam leitos de terapia intensiva em Santa Catarina porque há uma defasagem histórica. Nós temos parâmetros que estão sendo usados no Estado que não são os parâmetros atualizados. Por exemplo, a questão dos leitos pediátricos, que são usados parâmetros ainda de dois leitos por mil nascidos vivos, quando nós temos já a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendando quatro leitos por mil nascidos vivos. Na pandemia, houve um aumento considerável de leitos de UTI, mas que foram fechados e, portanto, há uma defasagem histórica. E agora, principalmente os problemas de saúde respiratória que estão acontecendo, além da dengue, automaticamente está aí o resultado, que é esse colapso nas UTIs em Santa Catarina. Deputado, o senhor falou sobre os leitos da pandemia da Covid-19. Apesar deles terem sido desativados, haveria alguma possibilidade do governo reativá-los uma vez que aquele espaço já foi utilizado? Já se tem essa experiência, digamos assim? Sim, tem essa possibilidade e devem ser reativados. Nós chegamos até aí cerca de mil e quinhentos leitos. E hoje nós estamos com esse número aí abaixo na faixa de mil e duzentos. Portanto, há um espaço bastante considerável para esse aumento. Os hospitais têm esta condição. É claro que eles precisam da remuneração, precisam do credenciamento para que possam atender. É fundamental tanto o leito neonatal pediátrico quanto o leito adulto e também de terapia intensiva. Deputado, o seu entendimento, então, é de que essa questão dos parâmetros, o número de leitos que o Estado entende que precisa ter para cada cidade. É uma questão, a falta de leitos é uma questão mais de gestão do que propriamente falta de dinheiro do Estado? O Estado tem uma situação financeira bastante considerável. Eu não vou dizer que é uma questão de falta de gestão, mas que há recursos suficientes para isso, sim. Até porque grande parte desses leitos também são conveniados com o Ministério da Saúde e, portanto, haveria uma distribuição de responsabilidade de recursos. Mas nessa situação há possibilidade financeira do Estado, existem, sim. É bom lembrar também que os próprios municípios também podem credenciar leitos de UTI, embora muitos poucos façam isso. Então, me parece que há uma questão de análise, de fato, da necessidade permanente de novos leitos de UTI. E a revisão dos parâmetros é um dos critérios que precisa ser feito. Por quê? Porque Santa Catarina usa o parâmetro velho, mas o Paraná não usa, o Rio Grande do Sul não usa. Já tem, por exemplo, nos leitos pediátricos, o parâmetro de quatro leitos por mil nascidos vivos. Então, atualizar esses parâmetros e ter essa disposição de um investimento maior é uma necessidade fundamental e preemente. Deputado, a gente que lhe acompanha aqui na Comissão de Saúde, no plenário, enfim, outros deputados também, membros da Comissão de Saúde, têm falado bastante sobre essa questão dos leitos de UTI. Como que está, em que pé que está essa conversa com o Governo do Estado, com a Secretaria de Estado da Saúde, como que a Assembleia e a Comissão de Saúde conseguem avaliar isso, discutir isso diretamente com o Estado? Nós temos conversado permanentemente com o Governo do Estado, no sentido da ampliação. Inclusive, agora, mesmo nesse momento, há um edital em aberto para aquisição, compra de vagas, inclusive na rede privada. Eu acho que isso é um passo importante, sim. Está aberto esse edital, inclusive, demonstra que também há um interesse, mas nós entendemos que estas vagas que estão sendo propostas é uma questão emergencial e necessária, mas precisamos depois pensar em parâmetros definitivos e permanentes. Por isso que precisa de ampliação do número de vagas permanentes, e não apenas agora de caráter emergencial, embora essas de caráter emergencial nós defendemos e apoiamos essa medida. Deputado, o senhor há muito tempo preside a Comissão de Saúde aqui da Assembleia, tem uma dedicação a essa temática. Existe uma estimativa de quantas vagas mais de UTI seriam necessárias aqui em Santa Catarina e também quanto tempo seria necessário para normalizar a situação aqui no Estado? Olha, nós defendemos que seja pelo menos aquele número de vagas que nós tivemos na pandemia, que é na faixa de 1.500 leitos. Então, haveria necessidade aí, quem sabe, de uns 300 leitos a mais, distribuídos em leitos pediátricos neonatal, leitos adultos, leitos de terapia intensiva, bem distribuído. Por exemplo, eu tenho citado em todas as minhas falas, o Meio Oeste ali não tem UTI neonatal, por exemplo. Tem UTI neonatal em Concórdia e Curitibanos, que tem que atender toda essa região do Meio Oeste. Mas Concórdia, por exemplo, tem cinco neonatais UTI eleitos e cinco pediátricos. Então, é muito pouco. Tem que distribuir bem e aumentar o número de forma permanente. Deputado Neodice Areta, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da LESC. Siga nos acompanhando e até a próxima!